A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a hora das bruxas. Quando o papão aparece. Quando as pessoas desaparecem. As raparigas dizem que a hora das bruxas é à meia-noite. Eu acho que chega às três da manhã. Quando sou praticamente a única que estou acordada. Como sempre. Como agora. Nunca saiam da cama. Nunca vão à janela. Nunca se pretem por trás da cortina. CIDADE NO BRASIL NOSCAL CIDADE NO BRASIL E aí que nossa história começa. O que é isso?